Seguindo com a cobertura da CES 2016, temos mais uma novidade aqui da Razer. É a câmera Stargazer, é um produto desenvolvido especialmente para gamers e youtubers. Por que isso? Porque ela tem a tecnologia RealSense da Intel, que consegue recortar a pessoa que ela está filmando sem que seja necessário um chroma key. Então, como você pode ver ali na tela, eu estou aparecendo sem nada. Simplesmente a câmera pega o contorno do meu corpo, já recorta e faz isso com perfeição e já adiciona essa imagem na tela do jogo. Perfeito para quem gosta de fazer streaming, transmissões e esse tipo de coisa. Essa câmera deve chegar ao mercado em março de 2016 nos Estados Unidos e também no Brasil. O preço aqui para os Estados Unidos é em torno de 199 dólares. Como a gente está com o dólar um pouquinho alto, ela deve chegar aí na casa dos mil, mil e duzentos reais no Brasil. O preço ainda não foi definido, então pode mudar um pouquinho. Então, se você gosta de fazer streaming ou já faz, está pensando em começar, fica de olho na Stargazer da Razer, que é um ótimo investimento para você, vai facilitar muito os seus vídeos. Seguindo com a nossa cobertura da CES 2016 e até a próxima! Tchau, tchau!